É mesmo? É... Não, então vamos pro próximo. Uma outra história legal aí, tipo, um resgate que deu um problema. Problema? É. Essa história do Ludo é legal, mas pelo que você disse, ela foi resolvida aí de uma forma mais tranquila. Sim, deu tudo certo. Qual foi o mais difícil que você já teve que fazer? Difícil? Resgate de onça geralmente é muito difícil. Ah, não, é tranquilo. O cara já foi no prendedor de topo. Não, é que elas escalam, né? Então o bicho tá lá numa árvore, às vezes dentro de um condomínio. Aí... É literalmente essa pegada. Onça no condomínio? Acontece. Como é que rola um negócio desse? Vamos lá. É, tem vários condomínios assim, né? Que tem... O pessoal cria galinha, o pessoal cria pato, é... Ganso. Isso aí pra uma onça é um Big Mac andando lá. Fácil, né? É fácil dela pegar ainda. Mais uma guarda. Dançante ainda, sim. Aquela galinhona gorda, desse tamanho assim. É, ó lá. Ele ficou até com vontade de participar. Ô, que papo é esse aí? Ô, que papo é esse de galinha, rapaz? Mas... Aí elas acabam entrando, né? Tanto é que boa parte das ocorrências que a gente atende lá são de onças que entram em condomínios. Em Jundiaí mesmo. É, em várias cidades, só que acontece em Jundiaí também. Tá vendo, gente? Não é no meio do mato que tem bicho. Eles estão por aí, né? E eles vão acabar buscando cada vez mais aí alternativas no nosso... No ambiente que nós fornecemos pra eles, né? E aí um muro de condomínio pra uma onça não é nada. É, tem... Eles até colocam, né? Tem alguns muros que até dá pra elas não passarem. Porque tem cerca elétrica, não tem árvore próximo. Mas que nem aquele que é só a cerquinha. Pô... Não, mas o muro tem três metros. Rapaz, eu sei que uma farda não é nada. Isso aí é da escala brincando. Aí... Mas é geralmente assim. É o bicho em cima de uma árvore, que é alguma coisa coelha. Pode ser pessoas ou pode ser cachorros também. Cachorro, né, meu? Impressionante como a atitude do cachorro muitas vezes encurrala a onça, que é um bicho muito maior. Sim, sim. E aí fica lá, né? Aquela muvuca de gente em volta, todo mundo querendo ver, tirar foto da onça. Todo mundo querendo ver, mas ao mesmo tempo tá sendo, né? Porque o pessoal fica, não, eu quero tirar foto. Só que aí às vezes o pessoal acaba abusando um pouquinho, né? Aí... Inclusive eu lembro, esse negócio de abusar um pouquinho, eu lembrei de uma outra que foi com capivara. Opa! É, assim, vai vir o... Não, conta essa da capivara. O insight também. Mas aí você tem que pegar o bicho, ele tem que sedar, tem que tomar cuidado pra ele não sair correndo e ser sedado no meio do mato em algum canto, dele não cair da árvore. Acertar o tiro, porque na árvore é muito mais complicado. Tanto que a nossa coordenadora, ela sempre quando é coisa mais difícil assim, ela fala pro pessoal da polícia que tá com a gente. Fala, ó, vocês já tem mais manhã de atirar assim? Pega a arma de tranquilizante? É, atira nela. Pô, você tem que acertar na coxa em algum lugar que não seja que nem. Vai acertar na cara. No olho, né, do bicho. Tranquiliza pra sempre, né? É, basicamente. Vocês fazem curso de tiro pra poder atirar nos animais com tranquilizante? É, eu sei atirar porque eu servi o quartel, mas o pessoal não, é, por incrível que pareça, né, quem vê minha cara nem imagina. Acho que você não tinha esse cabelo na época, só acho. Não podia, não podia, se eu tivesse também. Mas aí o pessoal que tem mais manhã, né, eles acabam atirando. Mas a gente sabe fazer também, é, as veterinárias lá sabem atirar também, todas. Porque treinam com os animais de cativeiro, quando tem algum procedimento, que nem sei, não vai pegar onça, sei lá. Vamos sedar a onça com a seringuinha na mão. Bom, ainda mais que lá tem onça pintada também nos recintes. E a onça pintada da parra já é uma... Porra, belos kills de diferença. É uma boa diferença no manejo aí também. Mas... O que a gente oferece lá pras prefeituras conveniadas, né, pra guarda, bombeira, defesa civil, é curso de manejo. Que aí eles vão lá, a gente faz o treinamento com eles, tudo, pra que eles... Porque eles que fazem o resgate, né, geralmente. A gente recebe, mas... É, quando é resgate, assim, que, né, o pessoal liga pra guarda que tem, sei lá, uma maritaca na casa, uma cobra na casa. Aí é o pessoal dos órgãos públicos que vai e a gente recebe. Aí quando eles não podem ir ou precisam de apoio, eles pedem, viu? Vocês podem vir dar uma força? Aí a gente vai. Entendi. Aí no caso da onça, vocês foram mais porque é um negócio muito mais técnico também, né? Sim, porque... Precisa levar o tranquilizante e tal, né? Caixa. Caixa, é, se for que nem um lobo, um cachorro do mato, uma capivara, tem o puçá, cambão, é todo equipamento também que muitas vezes eles acabam não tendo. Sim. Ou tem que nem um puçá, só que é um puçazinho assim. Como que você vai catar um cachorro do mato num puçazinho? Um gato maracajá, aí você precisa pra onça. É, basicamente. Você vai cedar a onça na árvore e aí tem que ficar com uma rede embaixo quando ela cair? Nossa, isso deve ser muito louco, velho! Porque fica segurando. Quantas pessoas precisam pra pegar uma onça em queda livre? Ah, no resgate a gente leva... Geralmente a gente vai em dois carros cheios, assim. Que vai, né, os tratadores, o pessoal do corpo técnico, tudo pra poder dar apoio também. Mas pra segurar, geralmente... É que os bombeiros ajudam também, né? Aham. Vai por volta aí de umas sete, oito pessoas segurando a rede. Que aí ela cai, você tem que dar aquele... Você não pode deixar reto assim, senão ela vai cair e vai pular. É, você tem que dar aquela... Amortecida, tipo dominar uma bola, assim, né? É, é que eu não sei porque eu não jogo bola. Eu dominar a bola é a coisa mais difícil do mundo.